MÚSICA 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 Aqui ó São os vagabundos São os vagabundos, não respeitam a democracia Não respeitam a diferença Não sabem respeitar as diferenças São vagabundos, marginais MÚSICA 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 Viva a polícia militar! É essa liberdade que eles defendem, é o autoritarismo da Venezuela. É essa liberdade que eles defendem, é o autoritarismo da Venezuela. É essa liberdade que eles defendem, é o autoritarismo da Venezuela. É essa liberdade que eles defendem, é o autoritarismo da Venezuela. É essa liberdade que eles defendem, é o autoritarismo da Venezuela. 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 É o autoritarismo da Venezuela.